Débora e Silvio, eu tinha perguntado a Fabiola e ao Marcelo sobre como se deu, especificamente nesse projeto, o processo de incorporar personagens. E se tem que me chamar muita atenção como alguns adereços que os personagens de vocês comportam, talvez tenham sido essencial para que essa construção se efetivasse. No caso do Silvio, a relação dos óculos, no seu caso, o figurino, né? E isso também repercute nos demais integrantes do elenco. Quero que vocês comentem esse aspecto e o que você, Julio, incorporou em relação a isso que você sugeriu junto com a preparação do elenco. Acho que o processo de caracterização foi fundamental para todo mundo, né? O Marcelo, eu me lembro que ele passou um ano se preparando, deixando barba, cabelo, engordou pra caramba pro filme. Então, acho que, pra cada um dos atores, eu imagino quão importante deve ter sido cada um daqueles elementos, né? A Débora usa uma peruca no filme. Sim. E sem nenhuma maquiagem, né? Isso ajuda muito, né? Isso ajuda mesmo. Incluindo maquiagem, assim, como melasma, na cara, algo que pudesse... Sujar, né? Exato, sujar e trazer uma verdade mesmo, pessoas possíveis, né? Suados, né? Eles têm sempre um brilho de maquiagem, assim, né? Um figurino, né? Um figurino, né? Um figurino, é, acho que um figurino da Regina, muito... Né? Uma mulher que usa o corpo, né? Exato. Pautado na vaidade, num negócio, né? E o figurino, eu acho um acerto, o figurino da Mel. E acho que tudo partiu muito da compreensão, assim. A gente, quando, ao invés da gente primeiro escolher esses elementos, a gente primeiro foi pras personagens e vamos entender que personagens são esses. E a gente fez um trabalho com as gulhas de bastante tempo, de mesa, de ensaio, disso. Aí os personagens foram, a gente foi entendendo, a gente foi compreendendo eles e foi começando a ficar muito claro pra todos nós. A gente foi ganhando intimidade, né? E aí esses elementos, eles começaram a surgir. Ué, como que é a Regina? Como é que é essa relação dela? Aí o cigarro e a roupa, o primo, por exemplo, com a coisa do óculos, assim, ou... Tinha uma relação ali do primo que a gente começou a perceber depois que a gente compreendeu esse personagem, que era um personagem que, nitidamente, quando você olhava, você falava assim, esse cara tem alguma coisa estranha. Aquela pessoa, quando você olha a primeira vez, tem algum... Mas antes da gente ir primeiro para o elemento e depois para as personagens, primeiro a gente se aprofundou nelas e aí esses elementos, eles foram surgindo de uma forma natural, sabe? De uma forma orgânica. E me contem também como foi a apropriação do cenário, porque o que vemos aqui é esse ambiente periférico, mas sem filtros. Vocês, por exemplo, não camuflam esse espaço fazendo gravações em estúdio ou utilizando truques digitais. Qual foi a importância para vocês a se apropriar desse ambiente? É, nos ajudou a dar verdade, né? A contar essa história de uma maneira que nos ajudasse a dar credibilidade a ela, né? Então, naturalmente, quando a gente faz a cena numa externa ali na linha do trem, isso traz para a gente a qualidade da coisa, trazendo credibilidade e verdade, né? Eu acho que não nos interessava fazer isso em estúdio, assim, não... Eu acho que nunca nem passou pela cabeça, né, de tentar fazer... É, engraçado, assim, eu acho que eu, no começo, até passou pela cabeça fazer a lavanderia em estúdio, mas depois a gente foi entendendo, quando a gente começou a visitar a locação e a gente foi para a Baixada Fluminense, a gente encontrou ali essa periferia pronta, esse cenário pronto, sabe? Então, a gente, inclusive, achou uma lavanderia lá que era exatamente o que a gente imaginava, assim. Então, assim, acho que a casa dos personagens... A gente foi muito a equipe toda para a Nilópolis, né? A gente ia à diretora de arte, à figurinista, ficar observando as pessoas, vamos ver as pessoas na rua, como é que elas se vestem, como é que elas se comportam, o que tem na casa delas, por que tem flor de plástico em todas as casas que a gente entra, sabe? Eram pequenos detalhes, assim, que iam dando a natureza desses personagens, assim. Que são muito reais, né? Sim. Até mesmo a capa de crochê que eu percebi na sala. É isso. São elementos que a gente reconhece, né? Da vida comum, assim. E uma coisa que me chamou muito a atenção como espectador, e isso eu percebi também com os meus outros amigos que assistiram o filme mais cedo, é como surpreende no filme que ele não parta necessariamente de um sequestro que se deu e as consequências, né? Na verdade, toda narrativa se baseia num planejamento, né? Até o grande dia. Quando vocês se depararam com esse texto, foi uma questão que vocês também acharam curiosas e que permitiu a possibilidade de várias saídas, né? Várias resoluções dentro dessa premissa? Na verdade, ele é um filme sobre a arquitetura, né? De um plano, né? Na verdade, o plano vai acontecer já lá pro final do filme, né? Isso como ideia de roteiro é uma coisa que vai envolvendo o espectador aos poucos, né? Pra que ele entre ali na construção da história. Em termos de roteiro, eu acho que já foi uma coisa que eu entendi como boa, né? Falei assim, nossa, legal, bem estruturado. Com certeza. É porque eu acho que, na verdade, o roteiro, ele trata de quatro pessoas que estão tentando fazer alguma coisa que dê sentido às suas vidas, né? Não é sobre o crime, né? Não é sobre a violência. Se fosse um filme sobre o sequestro, talvez a gente tivesse que ver muito mais violência. E eu nunca quis que esse filme fosse um filme violento, um filme sobre um crime. Na verdade, ele é um filme sobre personagens que estão ali tentando fazer desesperadamente alguma coisa que torne eles notáveis, que dê um sentido pra vida deles, né? Assim, eu vou fazer aqui uma coisa grandiosa que vai fazer com que todo mundo me respeite. O filme é sobre isso, né? E não sobre um sequestro. Eu acho que é muito forte ao longo e principalmente na conclusão de Como é Cruel Viver Assim, um certo sentimento de conformidade, até mesmo de falta de perspectiva, né? No sentido de que tem esses personagens que estão vivendo à margem e que acabam, de certa maneira, em conformidade com isso. E eu acho que isso, de certa forma, reflete muito esse momento que estamos vivendo atualmente, né? Principalmente nessa classe menos favorecida, nesse período tão conturbado de eleições e tudo mais, assim, que parece que nada muda, né? No fim das contas. O que vocês refletem dentro disso? É, a gente observou isso bastante porque quando a gente filmou, a gente filmou em 2016, né? A gente filmou... O Brasil estava num momento ali de crise, mas a gente não... Enquanto a gente estava filmando, a gente não tinha noção de que a gente ia chegar numa crise de tal tamanho como estamos hoje. A gente filmou antes do golpe, a gente filmou antes de uma série de acontecimentos, não só de crise econômica, mas de crise política que o Gustavo se colocou e que esses personagens, essas pessoas à margem, que são os protagonistas desse filme, acabam que são sempre... É sempre quem se ferra mais com tudo isso. Então, acho que hoje em dia, quando a gente olha esse filme, a gente, infelizmente, tomou uma importância e uma observação nos dias de hoje até muito maior do que quando a gente filmou. É um filme que fala da falta, né? Ligando um pouco com o que a gente estava falando um pouco antes, quando a Júlia fala, eu nunca quis fazer um filme sobre violência, sobre um sequestro. Ele é um filme que fala sobre personagens que sentem falta de alguma coisa, que necessitam de alguma coisa, mas por tal falta de perspectiva também, a coisa grandiosa que eles resolvem fazer é isso, né? É esse sequestro. Então, o filme fala muito mais da falta disso do que da ação disso, sabe? Nunca foi do discurso desse filme colocar esses personagens com uma arma na mão. Esse filme não teria um final feliz, né? Assim, justamente por não ter, também faz dele um filme político. É comédia, é político, é drama, enfim, são várias camadas num filme só, né? Existe uma resignação nos personagens, mas a Regina continua tramando. A Regina vai fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é. É, vamos ver. Mas tem uma condição, existe uma resignação dos personagens que faz do Como é Cruel Veracim, uma tragédia anunciada. Quando você olha esses personagens, quando a relação deles se estabelece com o espectador dentro daquele filme, o que esses personagens são para o mundo, é óbvio que a tragédia desses personagens está anunciada. Assim como a gente olha essas pessoas invisíveis atravessando para pegar o trem de manhã cedo no centro da cidade, e a gente mora em um país que a tragédia muitas vezes está anunciada, entendeu? É, digo, e esse filme ele fala disso. Acho que de repente é por isso que ele tem tanto humor, porque o trágico ele está próximo do cômico. Então quando a gente olha para esses personagens e eles já estão sem perspectiva, acho que é por isso que muitas vezes o humor se aflora tantas vezes com tanta força nesse filme. E é um outro tipo de humor, né? Então. E tem vários tipos de humor também. A gente tem coisas super pastelão no filme, como tem um humor mais rascante, mais ácido. Acho que tem de tudo. Queridos, muito obrigado. Obrigada. E sucesso com o lançamento. Valeu, obrigada.